Durante minha infância, uma atividade que repetia-se todos os anos me encantava e fazia com que meus irmãos e eu contássemos os dias ansiosamente para que ela chegasse. Era uma semana em que um parque de exposições agropecuárias era aberto para as famílias ali da região. Havia muitos brinquedos, comida gostosa, animais diferentes e muita, muita gente. Quando eu tinha 11 anos, mais ou menos, usando toda a minha força puxava meus pais ali pela mão para chegarmos mais rápido aos brinquedos, mas em meio à multidão acabei me perdendo da família. Foram minutos terríveis para mim. Pensei que nunca mais veria meus pais ou meus irmãos novamente. Gritava desesperado de um lado para o outro por eles sem saber que eles estavam todo tempo ali pertinho de mim e me ensinaram uma grande lição de como eu deveria ter paciência e a necessidade de confiar neles. Eu não sabia onde o caminho para a minha casa estava, não sabia onde eu estava nem onde os meus pais estavam, mas em meio àqueles milhares de rostos. Aquelas milhares de pessoas reconhecer os meus pais e saber que eu estava salvo foi um grande alívio para mim. Até os animais de estimação sabem quando estão perdidos e se desesperam se não encontram seus donos. Mas infelizmente, os judeus no tempo de Isaías não apenas se distanciaram do Pai Celeste, mas se esqueceram da sua identidade como o povo da aliança e que eles pertenciam ao Senhor. Apesar de estarem distantes, eles não sentiam uma preocupação ou um desejo de voltar para casa. Em Isaías capítulo 1, nos versos 2 e 3, Deus diz, Criei filhos e os engrandeci, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Você já se sentiu em algum momento perdido e distante de Deus sem saber como voltar? Quero te convidar para durante essa semana, junto comigo, estudarmos e examinarmos juntos a obra de Deus para restaurar o seu povo e resgatá-lo da perdição. Vamos fazer uma oração nesse instante? Querido Deus, durante os próximos dias estudaremos a tua palavra no livro de Isaías, especialmente o capítulo 1 e nós queremos te pedir que o Senhor nos conduza nesses estudos e ajude-nos a entender que o Senhor tem um plano para a nossa vida, que o Senhor tem um propósito especial para cada um de nós e que nós coloquemos o nosso caminho em tuas mãos e permitamos que o Senhor nos guie na melhor direção possível. Abençoa essa pessoa que está assistindo a esse vídeo, ouvindo a esse áudio e conduza a nossa semana, a nossa vida sempre em tua direção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.